Turma, momento pit stop de hoje, o Cristian está pensando no momento pit stop de hoje, ele deu a ideia, já tipo, deixa comigo que eu me garanto, e deu a ideia e esqueceu agora. Então ele está pensando nisso, momento pit stop de hoje, pilotos que nós gostaríamos de ter visto na Fórmula 1 e que não foram para a Fórmula 1, é o nosso momento pit stop de hoje. Então já que o Cristian está pensando, hoje a gente vai começar com você, Cristian, quem que você gostou? Deixa. O piloto que eu escolhi é mais fácil, porque for piloto, é um piloto bem consolidado, dá para a gente tirar a gente que viveu nesse mundo, talvez alguém que andou de kart com a gente, que é muito bom e tal, mas também não faz sentido para o público, às vezes a pessoa nunca ouviu falar, mas um piloto que eu gostaria muito de ter visto andando de Fórmula 1, acho que oportunidade não vai ter, porque Fórmula 1 obviamente é um negócio muito fechado, mas o Carl Larson, eu acho que dependendo do que ele fazer na Índia, andar bem, acho que ele já está com 30 e poucos, é muito difícil, mas eu acho que seria um piloto, é um perfil que eu gostaria de ver o que ele faria na Fórmula 1, porque eu acho que ele é um dos maiores talentos do mundo. O Terry Fullerton, esse daí foi o único que fez frente ao Ayrton no kart. Boa. E é claro que é difícil, a gente não pode comparar kart com Fórmula 1, que são dois animais completamente diferentes, apesar que o kart está te ensinando todas as bases, né, o kart te explica como é que é escapar de frente, escapar de traseira e praticamente vai ser assim a vida inteira, mas eu não sei, eu teria muita curiosidade de ver ele sentado num carro competitivo e ele fazendo frente ao Ayrton. E pilotos mais... Então, fala. Não, não, eu me apelho pra você, pilotos talvez que já andaram... De Fórmula 1 e não foram tão bem como a gente imagina. Fórmula 3 ou 3000, ou Indy, que é uma coisa muito parecida, mas talvez pilotos que tiveram carreira, mas não tiveram equipes boas, oportunidades pra se mostrar, pra se provar, entendeu? Quem que você acha da tua geração? Porque o Kyle Larson, eu até entendo, porque claramente aquilo que você fala, qualquer coisa que ele monta, ele é competitivo, tudo, então, ainda mais agora que tá tendo aquela briguinha entre ele e o Max, né, mas quem que é um cara meio que da sua época? Não, não sei, acho que, assim, é difícil falar, porque acho que... Tem uma turma da Indy que nunca correu na Fórmula 1, que seria interessante. Não, aí tem Indy, lógico, aí tem New Garden. Dixon, Gil, que não chegou a andar. New Garden. Tony. É, New Garden. Mais diferenciados, eu acho que é... Eu diria mais New Garden, talvez, dessa geração Indy. Agora, New Garden e... Palô, não? Palô. 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 E eu ia até falar o contrário, por exemplo, um que foi pra Fórmula 1, só que ele começou numa situação difícil na Fórmula 1, daí ele teve algumas oportunidades, mas não foram oportunidades fantásticas, foram oportunidades boas no meio do caminho, e que esse daí andava pra caramba no começo da carreira dele. O Zanard. Não, o Modena. O Stefano Modena. Tá. Ele, tudo bem, terminou uma ou duas vezes no pódio, na Fórmula 1, só que eu achei que ele ia andar muito na Fórmula 1 e, por um motivo ou outro, acabou não indo. Ah, esse é um bom outro momento pit stop pra gente fazer um dia, pilotos que a gente pensou que explodiriam e não explodiram. Um bom que a gente pode fazer numa próxima ocasião. Por exemplo, o Modena, você comentou, o Ivan Capelli é um outro cara também, também tinha essa carreira também promissora. É, o Capelli, quando ele foi pra Ferrari... Ele pegou a pior Ferrari da história. Ah, ele pegou a pior Ferrari da história, mas eu acho que destruíram ele de cabeça, né? Porque italiano, na Ferrari, tinha que entregar, pegou a pior Ferrari da história, que só era bonito aquele carro, diga-se o passagem. Mas, e daí, daquele ponto em diante, não teve mais volta. Inclusive, quando ele foi pra Jordan, né, que eu tava correndo lá, nossa, tiveram que tirar ele, acho que depois de duas corridas, porque o desempenho dele tava muito fraco. E eu tenho certeza que tudo isso é 100% cabeça, não foi por falta de talento. É, ele conseguiu chegar em pódio com aquela Marte. Isso. Não, mas ele andava. Sim. Andava muito, só que a cabeça não tava rosqueada direito a hora que ele teve que entregar. É claro que ele não ia conseguir entregar com aquela Ferrari, mas é aquilo que a gente sempre comenta, né? Você tem que entregar, no mínimo, quem é o teu companheiro de equipe. E lá naquela época, aquele ano lá de Ferrari, tanto que tiraram ele antes do final da temporada, era a Lezir num patamar e ele em outro completamente diferente. Tá aí, quero saber a opinião de vocês, então, realmente, pilotos que vocês gostariam de ter visto na Fórmula 1 e não viram, podem colocar nos comentários. Lembrando que esse foi o momento Pitstop de hoje. A rede Pitstop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.200 pontos de vendas espalhados por todo o país.